Quando Jesus Subiu Também prometeu a quem Vou buscar com fé enfermo Com fogo será batizado Pelo Espírito do Senhor Oh, Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Com teu poder venha reinar em meu viver Oh, Espírito Santo 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 Com teu poder venha reinar em meu viver Oh, Espírito Santo O Espírito traz alegria Traz também paz e muito amor Faz o crente se sentir forte Na presença do Senhor E quem quiser ser revestido Com o Espírito consolador Jesus Cristo quer batizar Com o Espírito de fervor Oh, Espírito Santo 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 Oh, Espírito Santo